E aí galera, boa noite. Ela falou boa noite. Vou mostrar para vocês aqui como está a casa. Já tem um tempo que eu não atualizo o canal. A gente já está aqui meio que morando no primeiro andar que a gente estava construindo. Não terminamos ainda. Vou mostrar aqui como é que está. Vira a câmera. Aqui o quarto da gente. Meio quarto, meio cozinha. Já está tudo rebocado. O fogãozinho. Aqui é a porta que vai para a varanda. Minha janela. É a cama da gente. Guarda-roupa. Mostra aqui o banheiro. O banheiro eu nunca mostrei antes que estava sem luz. Agora já dá para ver como é que está. Não botei cerâmica ainda. Pretendo esse mês botar meu vidrozinho sanitário. Não vai ser esse. Esse daqui está improvisado. O outro vai ter a descarga acoplada. Aqui o chuveiro. Quando eu estava com essa dor de cabeça aqui. Ficou muito para dentro. Na hora que eu fui botar esse cerâmico. Não ia ficar ruim para botar o registro. Eu tive que quebrar tudo. E puxar para frente um pouco. Aqui o vai ser interromptor do chuveiro elétrico. A saída da energia do chuveiro elétrico. Fiz essa muretinha aí. Para não molhar o outro lado. Também serve para guardar alguma coisa. Fiz essa base da pia. Vou mostrar a varanda. A varanda está bagunçada. Aqui eu não... Estava organizando hoje. Lá o banheiro. Não deu para organizar aqui. Aqui está o... O sanitário. Está guardadinho. Máquina de lavar. Segundo andar. Não dá para ver que está escuro. Mas está tudo coberto lá em cima. Está fechado. Estava tendo um morcego. E é isso aí. A pia de lavar prato. Ganhei muita coisa. Os familiares ajudaram aí. No futuro eu pretendo rebocar o teto. Mas é demorado. Só o próximo ano. Reboquei o teto do banheiro aqui. Deu um trabalho retado. A gente bota a cerâmica. Até uns dois metros depois. Pintar em cima. Valeu se acompanhei os vídeos anteriores. Depois vou postar um vídeo completo. Com toda a trajetória. Até chegar a esse ponto aí. Valeu. Até o próximo vídeo.